E hoje, quinta-feira santa, para os católicos é dia de celebrar a última Ceia de Jesus Cristo e o rito do Lava Pés. Fieis lotaram hoje a Catedral de Nossa Senhora da Conceição, em Campina Grande, na celebração que dá início ao chamado Tríduo Pascal. Vamos conferir aqui. A missa foi celebrada pelo bispo diocesano Dom do Senho Fontes de Matos e reuniu uma centena de fiéis na Catedral. Para nós tem um significado muito grande, porque é a instituição da Eucaristia e a Igreja vive da Eucaristia. A Eucaristia, para nós, é o ápice da nossa fé. Então, na quinta-feira, antes da morte de Jesus, Ele reúne com os seus discípulos e celebra a Ceia do Senhor. É aquele momento que Ele diz para todos nós, isto é o meu corpo, este é o meu sangue, o corpo e o sangue que é dado por todos nós, fazer isto em memória de mim. Para os fiéis, este é o momento de percorrer novamente o caminho do sofrimento de Jesus. Não perco um ano, nenhum, nenhum dia da Semana Santa. Aliás, a gente vem com a quaresma, um exercício maravilhoso que fizemos com o padre Luciano aqui na Catedral, às seis e meia da manhã. E agora, início do Tríduo Pascal, nós começamos a caminhar com o Cristo, desde a Ceia até a Ressurreição, que a gente vai, se Deus quiser, comemorar, atualizar, na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa. Com a missa da Ceia do Senhor, a igreja dá início ao Tríduo Pascal e celebra a última ceia, quando Jesus partilhou com os seus discípulos o pão e o vinho, simbolizando o seu corpo e o seu sangue. Um dos momentos mais emocionantes da missa é o rito de Lava Pé. O momento do Lava Pé é a mensagem mais importante, né? Que Jesus, apesar de ser o Senhor, ele desce, né? Porque isso é uma atividade dos escravos na época e ele passou a fazer essa atividade para mostrar que nós todos somos iguais.